Terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e da reação, então aqui a gente tem um exemplozinho aqui bem legal da ação e da reação A moça aqui sai correndo com a bola e vai acertar aqui a bola na bola do cara, não é isso? E aí quando ela bate ela volta pra trás, por quê? Porque a força que ela faz no menino, o menino faz a força nela Mas por que só ela voou Douglas? Porque a força é a mesma, mas a massa é diferente Como o homem é muito mais massivo do que a menina, a aceleração que ela sofre é muito maior Mas a força é literalmente a mesma, ela só troca ali o sentido, ela só troca o sentido uma pra um lado, o outro é pro outro Então a terceira lei de Newton, ela fala pra gente o seguinte, a força que você faz em alguém, esse alguém faz a força em você ao mesmo tempo Como que eu posso perceber isso no dia a dia? Porque eu não tenho bolas verdes aí pra gente sair batendo um no outro Você pode, por exemplo, socar a parede, quando você soca a parede não dói a sua mão? Se dói a sua mão, o que que tá acontecendo? É a parede que tá fazendo a força na sua mão Que força é essa? É exatamente a mesma força que você fez na parede Então a força que a parede faz em você é exatamente a mesma força que a parede faz em você Vamos ver mais alguns exemplos aqui pra gente Vamos pegar esse menininho aqui jogando futebol Ah, Douglas, você colocou a imagem de ponta cabeça, não coloquei não, nesse desenho aqui Esse aqui é da minha época, super campeões, o personagem principal ele gostava de dar chute de bicicleta Então é isso, pode ver que o nome aqui de quem desenhou tá de pé, então tá correto isso aqui Esse aqui é um desenho super interessante, no final do desenho ele inclusive é um japonês, né? O japonês ele inclusive vai jogar no time do São Paulo, olha só Quem diria aí que ia chegar tão longe o japonês, né? Mas enfim, vou imaginar o seguinte O menininho tá jogando bola aqui, ó E ele vai chutar a bola aqui, ó Certo? Então o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma força aqui na bola Vamos supor que a força que ele fez é igual a 100 newtons Qual é a força que a bola faz no pé? 100 newtons, é isso Então ação e reação é isso E a gente vai ter o que a gente chama de pares, ação e reação A gente tem os famosos pares, ação e reação Então essa força aqui com essa são pares, ação e reação Outro, por exemplo, outro Que sempre aparece aqui Para ação e reação que sempre aparece no livro Tem um bloquinho pequeno Aí tem um bloquinho grande Aí o que que você vai fazer, ó Vai aparecer uma força pra cá Fzão E aí você vai chamar um bloco de 1 E outro bloco de 2 Aí, ó, o 1 empurra o 2, não é isso? Então você vai desenhar o diagrama de corpo livre Vou só fazer um pedaço dele Vai dizer que aqui tem a força que o 1 faz no 2 Ao mesmo tempo, tem a força que o 2 faz no 1 Que é pra cá, ó, né? Força que o 2 faz no 1 A força F12 e F21 São pares, ação e reação Porque a força que o 1 faz no 2 É exatamente igual à força que o 2 faz no 1 E aí você já consegue perceber Que o módulo de F12 Ele é exatamente igual ao módulo do F21 E aí a gente consegue resolver o nosso exercício assim Então a terceira lei de Newton Tudo que ela fala pra gente É que a força que um objeto faz no outro É mesmo que o outro faz no 1 É isso É isso que diz pra gente Isso é uma descrição aí do nosso universo Lembre que quando você soca a parede Sua mão dói também Porque a parede também Está fazendo uma força aí em você Coisas que a galera sempre erra E geralmente cai na prova Se for uma prova de marca X Ou uma prova discursiva Beleza, eu estou aqui, ó Vou desenhar uma mesa aqui Essa aqui é a mesa Aqui é a mesa Aqui é o solo, né? Aqui é o solo Aqui é o solo E está um livro aqui, ó Aqui está o livro Aí eu falo lá pra você Desenho o diagrama de corpo livre desse livro Aí o que você vai desenhar aqui, ó? Você vai desenhar a força da gravidade E a força normal Não é isso que você faria? Força da gravidade e a força normal E você vai perceber que como o livro está parado A força da gravidade tem que ser igual à força normal E aí vai ter lá a pergunta A força da gravidade e a força normal São pares a ação e reação? E aí você tem que marcar a resposta correta É que não são A gravidade e a força normal Não são pares a ação e reação Lembra? Pares a ação e reação Eles sempre agem em corpos diferentes Então como aqui as duas forças estão agindo no mesmo corpo Eu nem preciso pensar Obviamente elas não são pares a ação e reação Elas só vão ser pares a ação e reação Se elas tiverem Na verdade tem que ser a ação e reação Mas um dos requisitos que sempre acontece É que elas estão agindo em corpos diferentes Aqui como está no primeiro corpo Eu nem preciso analisar mais Eu já sei que não é um pares a ação e reação Qual é o pares a ação e reação da força normal? Aqui A para a ação e reação da força normal É a força que o livro faz na mesa Então tem a força normal para cá E tem a força para cá Só que aqui você está vendo É o mesmo valor da força verdinha Só que ela age na mesa Não age no corpo Isso é um pares a ação e reação E o pares a ação e reação da força da gravidade Quem que faz a gravidade no bloquinho? É o planeta Terra Então se o planeta Terra puxa o bloco para baixo O bloquinho puxa a Terra para cima Com o mesmo valor Então quer dizer que exatamente o mesmo valor Que a gravidade Que a força gravitacional Que o planeta Terra faz no livro Tem o mesmo valor da força gravitacional Que o livro faz na Terra? Sim, é exatamente isso que eu estou falando para vocês Ah, mas a Terra não se mexe E o livro se mexe É que a massa da Terra é muito grande Então a aceleração dela vai ser muito pequena Mas o valor da força é exatamente o mesmo Terceira lei de Newton A força que o 1 faz o 2 É igual a força que o 2 faz o 1 Cuidado com esse detalhezinho aqui Dos pares a ação e reação E aí